É a sua oportunidade ainda de fazer graduação na melhor do Brasil que é o Nopar. E olha a nossa promoção. Cursos a partir de R$ 99,00. Isso mesmo, R$ 99,00. E mais, comece a estudar agora, só vai pagar a primeira parcela em setembro. Primeira parcela em setembro. E o nosso presente? A mensalidade de julho por nossa conta. Então, estou esperando vocês a fazer graduação com qualidade. E graduação com qualidade é na Unopar. Vem pra cá, estou te esperando. E pra você virar o jogo, a Unopar está do seu lado. Porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. Não é a sua bandeira. Alô, está entrando lá mais um programa Unopar em Foque com o amigo Adorno Carlos com muita novidade, né? Primeira novidade é a pandemia, né gente? Vamos tomar a segunda vacina, gente. Pelo amor de Deus. Tem pessoas que têm medo de tomar. Tomou a primeira, não vai tomar a segunda. Tem que tomar a segunda vacina. Eu, se eu pudesse, eu tomava a primeira. Já tomei a primeira, a segunda. Se tiver a terceira, vou tomar a terceira, a quarta, a quinta. Gente, é vida. É vida. E olha aí os hospitais. Você vê, Terezópolis já está com isso bem avançado. Friburgo também. Você vê que os hospitais hoje têm vagas, né? Tem vagas. Vagas sobrando. Então, gente, até falamos no outro programa que o Pedrão fechou, já foi para outro lugar. Então, gente, tem que se vacinar. Agora, a máscara é essencial. Álcool gel. Álcool gel, lavagem bom. Se prevenir, né? Evitar multidões, né? Evitar aglomerações. Lógico, você tem que pegar um ônibus ou coisa parecida, cara. Usa máscara e álcool gel. Enfim, gente. Vamos sair dessa. Já estamos saindo, né? Então, estamos saindo que as nossas aulas começam hoje, segunda-feira. Isso mesmo. Começou agora, de agosto, já estamos aí a todo vapor. E, cara, você tem que estudar. Tem que fazer curso de graduação. E olha o que nós vamos fazer para você estudar. Estamos ainda com aqueles cursos de R$ 99,00. Meu Deus do céu, R$ 99,00. Olha, e como é importante para você ter um curso de graduação, seja no seu trabalho, seja para o que for, gente. Se você tem uma graduação, por apenas R$ 99,00. Olha o valor, gente. É R$ 99,00. Nós temos vários cursos e temos cursos de R$ 99,00. Que não é o primeiro semestre, né? É o curso. É o curso inteiro. O reajuste é aquele reajuste normal. Quer ver outra coisa bacana? Ah, preciso fazer um curso rápido, gente. Nós temos um monte. Sim. Secretariado, um ano e meio. Pedologia, um ano e meio. Um ano e meio. Eventos, um ano e meio. Design gráfico, um ano e meio. Gerontologia, um ano e meio. Saúde pública, um ano e meio. E diversos cursos. Diversos cursos. É podologia. 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 E diversos cursos, gente. Então, temos que estudar. Temos que fazer curso de graduação. Agora, gente, não vamos perder tempo, não. Olha aqui. É aqui. E você quer ver ainda a loucura como é que está para você estudar? A primeira mensalidade de julho, por nossa conta. Ainda está. Ainda está. Está valendo ainda. Ou entrou agosto, me pegou desprevenido. Não tem problema. Começa a estudar agora e parcela o agosto. Vamos falar que você vai estudar num curso aí de 200 reais. Sim. Se você vai fazer um curso de quatro anos, você vai parcelar isso em 48 parcelas. Cara, 200 reais a 48 parcelas. Não sei quanto é que dá. Não, é muito pouquinho. É lá que dá 10 reais. Acho que nem 10 reais. 5 reais. Isso mesmo. É, 5 reais a mais na sua mensalidade a partir de setembro. Então, nem agosto paga. Nem agosto paga, se quiser. Jura com a conta da Unopal. Jura com a nossa conta. Agosto eu quero parcelar em... Sim. Meu curso vai durar três anos. Você vai parcelar o agosto em 36 parcelas. Pronto. Ah, não. Eu quero fazer um curso de dois anos. Você vai parcelar em 24 parcelas. Aí eu vou fazer um curso de... Esse, 99 reais. Sim. É um curso de um ano e meio. Você vai parcelar o 99 reais em 18 meses. E só vai pagar em setembro. Gente, só em setembro. Então, olha só. Olha tanto de oportunidade para você fazer graduação e fazer graduação com qualidade. E hoje, gente, são muitos cursos. Sim. E a promoção continua. Fora os cursos de 99 reais, porque isso aí não há como dar desconto. Esse não está no desconto. Qualquer curso nosso, qualquer curso nosso é 10% de desconto. Se você fizer a sua matrícula até 15 de agosto. Se você fizer a sua matrícula até 15 de agosto, nós estamos dando 10% em todos os nossos cursos. Seja nutrição, seja farmácia, seja fisioterapia, seja enfermagem, seja engenharias, seja o que for. Nós estamos dando 10% de desconto. Fora o de 99 não entra, porque aí já está barato demais. É importante. Aí não tem como dar. Você tem que fazer o vestibular até dia 15 de agosto para pegar essa promoção. E já assistir aula. Você já pode assistir aula. Faz a sua matrícula, faz o vestibular e já começa a assistir aula, gente. Já começa a assistir aula. Maravilha. Nossas aulas já começaram. Então você já pode assistir aula sem pagar nada por enquanto. Primeiro, vestibular. Você não paga. Zero de sete. Primeira mensalidade, Júlia, por nossa conta. Agosto você vai parcelar. Então você só vai pagar a primeira mensalidade em setembro. Isso mesmo. Em setembro. E tem mais. 10% de desconto em todos os nossos cursos. Educação Física Bacharelado, Administração de Empresas, Ciências Contábeis. Todos os nossos cursos são mais de 100 cursos hoje de graduação. E hoje o meu amigo aqui nem pode mais ficar lendo os cursos, senão vai ficar aqui o dia inteiro. São mais de 100 cursos de graduação. Os telefones estão aqui embaixo. Entre em contato com o pessoal. Venha. Vamos estudar. Vamos fazer graduação. Vamos fazer graduação com qualidade. Chega de falta de armadilhas, né? Chega dessas armadilhas. Aí tem uma aqui que ela é em Petrópolis, está aqui. Cara, meu Deus. Meu Deus. Vem conhecer o Paulo aqui. Vem, vem pra cá. Vem conhecer o nosso laboratório aqui de Friburgo. Vem ver a nossa sala. Vem ver a nossa cozinha de nutrição. Vem ver o que é o Nopar. Tanto de Friburgo quanto de Terezópolis. É isso aí. Então, gente, a promoção está aí. E agora, há muito tempo que ela não vem. E agora está toda bonitona, né? Nossa amiga. Vem aqui a nossa rainha da pós-graduação com o seu charme, com a sua beleza, pra falar de pós-graduação e cheio de novidades, né? Isso aí. E você volta. Eu volto daqui a pouquinho. Agora eu não vou ficar aqui, porque esse é o espaço da nossa rainha da pós-graduação. Então, vem, Mônica. Vem agora com a minha amiga Mônica. Mônica, muita novidade em pós-graduação, não é isso? Nossa, muita novidade. Programa novo de Amigo Indica, cursos novos e um mega desconto como sempre. Sim. Então, Carlito, esse mês, após, excepcionalmente, até o dia 10 de agosto, nós estamos com 80% de desconto. Sim. Todos os cursos pra pagamento à vista, com menos de mil reais, tem curso de 800 e poucos reais. Olha só. Você paga um curso de pós-graduação, você escolhe se você quer fazer em 10 meses ou em 6 meses. E pra quem quer pagar parcelado, 80% de desconto nas 3 primeiras parcelas. Sim. E nas demais, colaborador de empresa conveniada e ex-alunos, 55%. Olha só, gente. E pra você que é público externo, 80% nas 3 primeiras parcelas e 50% nas demais. Que vantagem. Um curso de um ano, 3 meses, 80%. Depois o resto, 55 ou 50%. Isso aí. E aí, parcelas iniciais aí de 44 reais mensais, gente. Cabe no bolso. Muito barato. Você ganha aí um curso de extensão de brinde. Independente de você fechar a matrícula, você pode ganhar esse curso de extensão, que é uma forma de você conhecer a plataforma da pós-graduação. E eu tô sabendo que tem um curso que quem indica, amigo, é isso? Isso aí. É um novo projeto. Sim. Já existe pros nossos tutores. E agora você, que é nosso aluno da pós-graduação ou ex-aluno da pós, você indicando um amigo, você tem a possibilidade de ganhar uma graninha extra. Até 150 reais se o seu amigo fechar a matrícula conosco. Quer dizer, eu vou indicar um amigo meu, ele vem fazer a pós-graduação e eu ainda ganho dinheiro? Isso aí. A gente tem o Amigo Vale Prêmio, que é um programa de indicação, você ganha um desconto de até 100 reais na sua mensalidade. Sim. E uma parcela. E agora esse novo projeto, quem indica, amigo, é. Então, gente, virou aluno da pós. É a oportunidade. Você indicou alguém, é uma oportunidade de ganhar uma graninha extra. Olha que legal. E lembrando aqui, né, Carnido, que após a graduação você faz tudo em casa. Não tem TCC. Você tem tutor online, biblioteca virtual, cursos livres gratuitos. Você conta aí com o meu suporte do início ao fim do curso. Telefone tá aqui embaixo direto. Certificado agora. Ele fica pronto um dia útil após o término do curso. Olha que bacana. Certificado todo moderno, com QR Code. Olha que legal. E lembrando aqui, né, que agora a gente faz pós pro Brasil inteiro. Tá? Nós temos 14 polos presenciais, né? Teresópolis, Nova Friburgo, Guapimirim, Cachoeira de Macacu, Maricá, Rio das Oxas, Macaé, Unamá, Rio Bonito, Itaboraí e por aí afora. E por aí afora. E aí, como você não precisa ir no polo pra nada, eu posso fazer pós pro Brasil inteiro. Eu tenho alunos do Sul, de Minas, São Paulo. E o WhatsApp você fala com o mundo inteiro, né? Isso aí, gente. Então, assim, é uma mega oportunidade esse mês. Parcelas a partir de R$ 44,00. 80% de desconto sem inédito. Após a graduação nunca teve um desconto tão legal. Um mega, uma mega oferta. Mônica, e pra gente encerrar, eu vou chamar meu amigo Antônio Carlos. Eu quero te dar os parabéns. Agosto é aniversário da Mônica. Mas daqui a pouco eu e o Antônio Carlos, a gente canta o parabéns pra você, tá, Mônica? Obrigado. Obrigada. Pós-graduação, minha amiga Mônica, o telefone tá aqui embaixo. Vem pra cá. Não fique fora dessa. Tô aguardando vocês. Bem. Bem, Antônio Carlos, pra gente encerrar. Bom, pra encerrar, gente, temos que fazer a graduação e ainda dá soma qualidade. Promoção é isso. Estipular pra nossa conta. Primeira mensalidade pra nossa conta. Sim. Em setembro você parcela. Agosto. Agosto você parcela. Você só vai pagar a primeira mensalidade em setembro. Então, gente, vamos fazer graduação. E graduação com qualidade é aqui. Na Unopar. Então, gente, tô esperando vocês. Vem pra cá e venha para a Unopar. E pós-graduação é na Unopar também. Se viu toda essa promoção. Com a nossa amiga Mônica, que é aniversário dela, né? Isso aí, que é um parabéns pra vocês. Parabéns, Mônica. Vem pra cá, gente. Vem pra Unopar. Vem? Vem. É a sua oportunidade ainda de fazer graduação na melhor do Brasil, que é a Unopar. E olha a nossa promoção. Cursos a partir de R$ 99,00. Isso mesmo. R$ 99,00. E mais, começa a estudar agora, só vai pagar a primeira parcela em setembro. Primeira parcela em setembro. E o nosso presente. A mensalidade de julho por nossa conta. Então, tô esperando vocês a fazer graduação com qualidade. E graduação com qualidade é na Unopar. Vem pra cá. Tô te esperando. E pra você virar o jogo, a Unopar tá do seu lado. Porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. Tu é a sua bandeira.